Olá, Paz do Senhor, minhas amigas, minhas amigas em Deus, tudo bem com vocês? Vamos parar um tempinho para falar com o nosso Deus, para fazer o nosso devocional. E hoje, queridos, eu quero te convidar a meditarmos na Palavra do Senhor, nesta Palavra que traz vida para as nossas vidas. Sejam todos bem-vindos por aqui, apoia a nossa missão aí, deixa seu like, se inscreva, compartilha. Vamos juntos, queridos, nesta missão de levar Deus mais longe. Amém? Então, eu estarei meditando hoje em Gênesis, capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia, separe ela aí. Se não, queridos, feche seus olhos ou abra seus ouvidos espirituais para estar recebendo desta Palavra neste dia. Vamos lá? E diz assim, Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele os chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Conforme a sua imagem, ele os chamou sete. Depois que gerou a sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Aenos. Depois que gerou Aenos, viveu sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Aenos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Aenos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Aenos foram 905 anos e morreu. A Cainã viveu 70 anos e gerou a Malael. Depois que gerou a Malael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malael viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoch. Depois que gerou a Enoch, viveu Jared de 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoch viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoch com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoch foram 365 anos. Andou Enoch com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Aqui é coisa linda. Enoch foi arrebatado. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Senca e Jafé. Amém, bênção. Nós podemos ver, conhecer mais sobre a genealogia de Adão. E ver quanto tempo que os homens viviam, mais de 800 anos. Então, a gente tem visto como tem se abreviado o tempo. E muito também por conta da nossa própria iniquidade. Então, que possamos aproveitar em Deus cada dia das nossas vidas. E chegamos até a descendência de Noé. E logo estaremos também conhecendo a linda história de Noé. Amém, meus queridos. Aqui uma programação todos os dias, às 8 horas, para te levar mais perto de Deus, fortalecer a tua vida com o nosso Pai. Sejam todos bem-vindos. Então, nos encontramos logo mais. Tenha um dia abençoado. Um beijo. Te amo, em Jesus.